A Planejamento trabalha com uma linha muito fina de móveis. Se você não conhece a loja, dá uma passadinha aqui, você vai gostar. Olha, tem salas de jantar, com cadeiras entalhadas. Aqueles conjuntos confortáveis, né Marquinho? Conjuntos estão belíssimos, muito bons. E o melhor, né? O atendimento nosso é nota 10. Linha de ferro, que vale a pena vir conferir. Tem umas cadeiras novas chegando, Débora. Deixa eu lhe mostrar ali. Com veludo, o pés no palmafim. Exatamente. Uma linha muito bonita. A loja tem um atendimento de primeira linha. Móveis excelentes. Cristaleiras iluminadas. Você tem vários acabamentos. Venha mesmo, porque o preço também está muito facilitado. É a melhor vantagem. Qual é? A melhor parte é essa. Você paga com um preço muito bom e a condição de pagamento ninguém tem igual. Você vem aqui e paga em 10 pagamentos. Por exemplo, esse conjunto que ele está mostrando agora. Duas poltronas e também um sofá de dois lugares em camurça. 10 pagamentos de R$ 99,00. E se não puder, fiz da primeira, que é R$ 99,00 super baixo. Vem aqui, a gente negocia a entrada para até 45 dias. Olha que beleza, gente. Não dá para escapar dessa, não. Para quem quer deixar a casa bonita, bem valorizada, planejamento, uma ótima dica. Essa mesa também é o mesmo preço, né? Na promoção, nós vamos fazer também uma loucura. 10 pagamentos de R$ 99,00 a mesa com as quatro cadeiras. Mesa com as quatro cadeiras. Tem vários conjuntos para ambientes menores também. Se você tem pouco espaço na sua casa, vale a pena conhecer a loja. Tem vários móveis, pecinhas decorativas que valorizam também o ambiente. Exatamente, tem de tudo na loja que você tem que vir aqui realmente conferir. E o melhor, o atendimento e a qualidade nossa, a nível de preço. E se precisar de um atendimento melhor no pagamento, não se preocupa. Vem aqui para negociar que ninguém tem igual no ramo de mão. Mas é só a gente. Aproveite. Promoção no planejamento vai até sexta-feira. Até a próxima sexta. Segunda sexta até a que horas? 19h30. Sábado. Até às 19h, sábado e domingo. Sábado e domingo, primeiro endereço aqui, Joaquim Floriano. Não perca nessa semana a promoção em 10 pagamentos aqui. Móveis muito bonitos, eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, telefone. 822-5909, é planejamento. Não perca.